O que é o treino do esporte? Para os mais novos, diz aí o título aqui no esporte que tu conquistou. Conquistei aqui no esporte o Pernambucano e a Copa do Brasil também. Fiz uma história em 2008 com um elenco muito qualificado naquela época. E eu vim aqui rever os amigos que eles ligaram para mim. Vem aqui para a gente bater um papo e eu estou aqui para rever e ler eles de novo. Quando é que naquela época, em 2008, naquela campanha, tu dissesse para tu mesmo, e os jogadores, eu acho que dá para ser campeão. A partir de que rodada? Olha, contra o jogo contra o Vasco, que a gente ganhou nos pênaltis. E a partir dali eu senti que a gente conseguiu o título. E a equipe também era muito entrosada. A gente sabia a movimentação do companheiro dentro de campo. Isso facilitou bastante para a gente chegar na final, principalmente no jogo lá em São Paulo. A gente viu que a gente tinha condições realmente. E quando foi aqui na ilha, a gente mostrou e conseguimos o campeonato que foi a Copa do Brasil. É fato que não era um elenco que a gente dissesse assim, poxa, esse elenco vai longe. De cara a gente não apostava. Mas o time foi ganhando cancha, foi ganhando força, confiança. Como foi esse trabalho dentro do grupo de Nelsinho Batista à época? Olha, foi um grupo que assim, eles dentro de campo se ajudavam muito. Cada um dentro de campo procurava fazer o seu melhor e ajudar o companheiro. E isso dentro de campo, juntando isso, a gente conseguia os resultados. E foi quando a gente, a partir daquele jogo contra o Vasco, que a gente viu que a gente se reuniu mesmo, se juntou. E a gente decidiu em busca desse campeonato. E foi o que aconteceu. Deixa eu te perguntar. Nelsinho, agora está passando por problemas de elenco, de contratações. Como é que tu está vendo essa campanha do esporte no Campeonato Pernambucano? Que a torcida está caindo em cima e daqui a poucos meses tem o Campeonato Brasileiro. E a gente concorda que o elenco precisa de peças. Mas a tua visão, olhando de fora, o que é que tu diz aí? Vai ao encontro do que a gente está dizendo, do que a torcida pensa? O que é que tu acrescentaria? Olha, a gente vê no mercado hoje, no futebol, está difícil. E por isso você tem que dar um tempo, principalmente para o treinador, dar confiança a ele. Porque a gente sabe que no mercado, no futebol hoje, está difícil você encontrar jogadores que se encaixem no seu perfil, no perfil do clube, no perfil do treinador. Então eu acho que é isso. Mas eu acho que o Nelsinho tem capacidade para mudar essa situação. Eu conheci ele, foi meu treinador em 2008. Isso é a capacidade dele de formar um time, um conjunto dentro de campo e mostrar para a torcida que realmente o esporte é um time forte. Além do esporte, em 2008 a gente saiu daqui do esporte, do Leão e foi para onde? Conta aí a trajetória. Olha, depois que eu saí do esporte, fui para o ABC em Natal, fiquei três meses lá. Aí depois eu fui para o Goiás, em 2009. Depois do Goiás, fui para o Guarantiga Itá. Aí depois eu voltei para o Náutico em 2011. E foi quando eu também tive uma boa passagem lá, tive acesso lá. E depois saí de novo e fui seguindo a minha vida. E qual é o hoje de Everton? Olha, hoje eu estou em casa, esperando proposta. A gente sabe que ainda eu sei o meu potencial. Fininho está, né? Estou vendo aqui que está no... É verdade. A gente procura se cuidar, né? Então eu sei o meu potencial. Proposta teve, mas infelizmente não deu certo. E eu estou esperando o Senhor, né? Quando Deus abrir uma porta, espero que seja uma porta bem da vontade dele. E enquanto isso, eu vou me cuidando, né? Fazendo tratamento físico, essas coisas, para que tive a oportunidade e esteja bem. Deixa eu te perguntar. Nelsinho, magrão. Tem um capitão, é o xerife Durval. Caberia mais um campeão de 2008 aí? Olha, quem sabe, né? Quem sabe, está para ajudar, né? Se sempre, é o que eu te falei, aquele grupo ali sempre um ajudava o outro. E se o profissional, se precisar de mim, eu estou à disposição, né? Para ajudar, para estar ajudando ele. E quem espera, né? Que sabe é Deus, né? A gente não sabe o dia da manhã. Mas assim, a gente fica à disposição. Para finalizar, já conhecia o CT? Olha, faz um tempinho que eu vim aqui. Foi até um ano que o magrão me ligou para vir aqui. Acho que faz uns três anos, eu acho. Dois anos, se eu não me engano. E foi rápido, né? Minha passagem foi rápida. Eu vim, falei com ele e depois eu fui embora. Aí agora que eu estou com mais tempo, né? Eu vou estar dando uma vasculhada. Que até os meninos funcionários também que me ligaram para vir aqui. Para a gente fazer uma turnê. E para ele mostrar as coisas que o CT tem para dar, né? Para um atleta. Dá para um jogador profissional aqui trabalhar tranquilamente, né? Muito, muito, muito. Pelo que eu vejo, pelo que a turma também fala, o esporte é um time agora de nova, né? Nova geração. Tem tudo, né? Principalmente na parte física, tudo, tudo. E isso facilita para um atleta dentro de campo colocar o seu potencial, né? Colocar o seu máximo dentro de campo. Beleza, obrigado aí pela atenção, meu querido. Obrigado.